Vamos com a nossa entrevista ao vivo desta sexta-feira. Tenho a satisfação de receber aqui no nosso programa, acho que é pela primeira vez, Esther Stort, que é diretora da consultora e corretora da Zagro, do Paraguai. O Paraguai é nosso vizinho aqui, com a agricultura cada vez mais diversificada, é um player importantíssimo hoje no mercado internacional de grãos e também de carnes, praticamente carne bovina, que está crescendo bastante a importância do Paraguai como exportador. Esther, seja muito bem-vinda pela primeira vez no nosso programa. Eu acho que você fala um pouco de português, então a gente vai se entender perfeitamente, né, Esther? Tudo bem? Seja bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente como é que está a nossa agricultura paraguaia. Vamos começar pela safra de milho de vocês. Vocês têm duas safras, eu acho que é igual o Paraná, o Mato Grosso do Sul, né? Tem safra de verão e safra de inverno. E tem trigo também, né? Como é que estão essas culturas neste momento, Esther? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Silmar, pelo convite. E sim, o Paraguai está agora saindo, é uma emenda, né? As safras emendam todas. Então a gente tem agora terminando de colher o milho, as últimas parcelas aí de milho, da safra, milho safrinha, né? Que foi plantado lá entre fevereiro e início de março lá. Está terminando a colheita agora e já iniciou a colheita de trigo também. Já estamos aí com praticamente uns 4% ou 5% já de colheita de trigo. E a soja já está iniciada também, já tem parcela já plantada. Aqui o período, o vazio sanitário, ele terminou dia 31 de agosto. Então já tinha um pessoal aí com a maquinária já esperando e já iniciou o plantio de soja também em algumas regiões. Bom, o Paraguai sofreu muito com o clima na safra anterior, na safra passada, assim como o Paraná também, Mato Grosso do Sul também, que são vizinhos, né? Esse ano a situação está melhor, Esther? É, realmente ano passado, até essa safra agora, né? De verão, de soja, a gente teve uma perda aí de mais de 60% na produção de soja. Mas ela foi benéfica para toda a cultura de inverno, né? Tanto de milho, que foi uma safra recorde no Paraguai. A primeira vez que foi colhido 6 milhões de toneladas, perto de 6 milhões ainda. A gente está terminando aí essa contabilização, mas a projeção, a estimação é que termina em 6 milhões de toneladas de milho safrinha. Ano passado tinha sido 3 milhões 135, praticamente dobrou essa produção de milho. A soja também, ela teve, a gente tem boas expectativas agora, né? Com o plantio, ainda falta umidade em algumas regiões, mais as ponteiras, né? A região central aqui e centro-sul do Paraguai, ela tem um pouco melhor a quantidade de água, né? O estoque de água nos solos, a umidade está boa e tem previsão aí de plantar 3 milhões de hectares de soja agora nesse período de setembro até início de novembro, né? Praticamente entre setembro e outubro é 90% plantado nesse período, né? Então agora a gente tem uma expectativa de um clima, aí a gente está entrando no terceiro ano da linha, né? Para certa região, a região sul, principalmente do Paraguai, centro-sul, eles estão esperando os produtores, assim, estão já aguardando, inclusive, o melhor momento de plantar, né? Alguns já iniciaram esse plantio mais cedo devido a essas janelas de climática, né? Que ainda com laninha a gente acredita que vai ter extremidades mais ao sul, né? Com o sistema de chuva, né? A seca ainda, né? Então existe ainda esse temor, né? O produtor está com esse temor ainda, é muito recente e muita perda, né? Então ainda está levando essa conta, né? Para pagar com produção nova. Então existe ainda um receio, né? Na comercialização e em todo sentido existe um mercado, assim, um pouco atento a esse clima, né? A mais atenção, muito mais atenção do que em outros anos. Esther, só conferindo aqui, tendência de aumento de área de soja, é isso? É, a área de soja a gente acredita que ela vai ficar mais ou menos na mesma linha do ano passado. Em algumas regiões existem crescimentos de área e em outros não. Por quê? Justamente, praticamente o produtor que tem a facilidade de financiar, porque o plantio de soja é financiado 100%, então existem produtores que tiveram muita perda, tiveram contratos de washout, importantes, que fizeram... Pensa que ele já tinha comercializado 60% do que era produção, alguns já tinham comercializado, inclusive, mais, porque até dezembro do ano passado a soja vinha bem, então estava tudo correndo bem. Acabou comercializando em base ao que estava ali, a planta, a produção, e depois acabou quebrando em janeiro com toda a seca que teve. Então, o que aconteceu? Ele está com um compromisso financeiro ainda, né? Para cumprir, isso não vai terminar esse ano, ele vai terminar em dois, três anos. Então, aquele produtor que tem a facilidade de conseguir um financiamento, ele vai plantar, inclusive expandir a área ainda, né? Nesse sentido. Mas aquele que não estava, que está descapitalizado e não tem um financiamento por causa da questão das dívidas, está com o sistema de hipoteca e tudo mais, esse produtor possivelmente reduz a área ou troca a cultura, vai trabalhar de uma maneira mais, um pouco mais constrangida, né? Sim, sim, sim. Então, só para situar bem aqui para o produtor brasileiro que não conhece bem o Paraguai, concentração da área de soja em toda a fronteira aqui com o Brasil, por exemplo, com o Paraguai, com o Mato Grosso do Sul, com o Paraná, tem fronteira com a Argentina também. Como é que é a distribuição geográfica aí da produção de soja? É nessa zona fronteiriça ou é mais para dentro? Não, a produção de soja realmente é nessa zona fronteiriça. Você tem aí, Paraguai é pequeno, né? Mas tem aproximadamente 300 quilômetros de fronteira que é a área agrícola. E ela faz a fronteira do Sul, né? Com a Argentina e com aí perto, né? A gente fica mais perto do Rio Grande nessa altura e com o Paraná aqui na fronteira no lado, no leste, né? Paraguai é fronteira com o Paraná e daí mais ao norte, né? Subindo essa fronteira, é o borde do Rio Paraná, né? É o que fica na fronteira com o Rio Paraná. Então, no norte você tem aí o Mato Grosso do Sul, né? Bom, eu tenho ouvido falar que tem um potencial grande ainda de expansão da agricultura paraguaia, incluindo a região do Chaco, né? Que é uma região tipo um Pantanal, né? Parecido com o nosso. Você tem que acompanhar disso? Qual é esse potencial mesmo? Existe realmente um potencial grande? Hoje não tem muita coisa lá, né? Só pecuária. Hoje tem uma... Sim, não. Hoje já tem a área de agrícola, ela vem se expandindo ali, ela vem acompanhando porque como essa região, ela está mais concentrada com a pecuária, pecuária e de leite, né? Então, as fortes indústrias que estão lá de carne, elas precisam de alimento. Então, o fato da distância, nós estamos falando de praticamente mil quilômetros da área agrícola essa região de pecuária. Então, eles começaram o plantio para alimentação, né? Porque era só pastagem. E complementar isso com os confinamentos, né? Os sistemas de confinamento que está tendo devido à demanda de carne, a cota de exportação de carne. Então, esse crescimento agrícola, ele foi mais por uma necessidade de alimento na região. E o cenário climático tem mudado ali, já tem chovido mais, é uma área que está tendo mais uma distribuição melhor das chuvas, é melhor dizendo, né? Então, está permitindo, sim, um plantio. Ele é praticamente um plantio. É só um plantio, não como a outra região que a gente tem, Sáfora e Safrinha. Lá é plantado entre novembro, tem uma janela entre novembro, dezembro, janeiro. Inclusive, algumas regiões, porque é uma área grande, é extensa, a maior área do Paraguai é a do rio Paraguai para o lado esquerdo, né? Para o oeste. Então, essa é a área do Chaco. A parte que fica no sul, a área do sul, ela é mais, ela tem um clima mais parecido com o da região oriental, que é a nossa aqui, onde estamos localizados nós. Aqui é a região mais potente em agricultura falando, né? Mas esses 150 quilômetros que fazem essa parte sul do rio Pio Comádio, que faz a divisão do Chaco com a Argentina, é um Chaco argentino. Então, existe produção também ali. Então, ali está crescendo bastante e na área central do Chaco também tem um crescimento para o lado esquerdo, para o lado oeste, né? Do Chaco, Fronteiro com Bolívia, Mariscali de Garibe, essa região ali está crescendo bastante em área agrícola. Então, hoje você tem, para reduzir ali o Chaco, tem aproximadamente 60 mil hectares de soja, que podem ser, hoje já são plantadas isso, né? Já é produção local nessa região agrícola, que é produção agrícola, independentemente da necessidade de produção para milho, né? Milho é praticamente a mesma quantidade de hectares, hoje já é sendo explorada para milho, e fica todo, 100% do milho fica para o Chaco. Então, existe uma área de expansão muito grande ali. A gente acredita que o Paraguai possa praticamente duplicar essa produção agrícola. Logicamente, temos que trabalhar em tecnologia, né? Sementes mais adaptadas para a região. Hoje está acontecendo já isso e é uma revolução. A gente está falando isso em 10 anos. Essa é a previsão de ter um crescimento bem maior a 10 anos. Não duplicar, duplicar é o tamanho máximo que possa chegar, né? Mas a gente acredita que há 10 anos a gente tenha já um caminho bem mais andado nessa região. O solo, o estudo de clima, de variedades, como trabalhar. As janelas de plantio já estão bem definidas, já foi feito muito teste nesses últimos anos. Então, hoje a gente está na expectativa de um crescimento importante ali, nessa área, sim. Muito bem. Para finalizar, vocês têm milho verão também ou é só a segunda sábado, né? Milho verão é pouca coisa. É pouca coisa, Silmar. É pequeno, sim. Mas existe aí uma produção, pode chegar a 200 mil toneladas de milho. Não é muita coisa, mas para o momento de plantio, é mais sementeiras, né? São trabalhos específicos, alimento, áreas mais específicas. Mas existe aí de 30 a 50 mil hectares que são plantadas por... Já estão plantadas, né? Por agora, para a safra de verão. E muito produtor brasileiro aí na agricultura paraguaia, né? Estela. É, o brasiguaio, né? Bastante brasiguaio aqui. E nem eu, filho de brasileiro que nasceu no Paraguai, então eu sou brasiguaia, né? Eu sou paraguaia, mas a maioria dos produtores aqui dessa região, como o Brasil aqui, é de descendência brasileira, né? Que foi aquela imigração ali nos anos 80, facilitada aí, que veio primeiro o Rio Grandense, né? O gaúcho veio para o Paraná, depois investiu no Paraguai, alguns foram para o Mato Grosso. Foi essa imigração aí que deu esse crescimento nessa região da fronteira. Mas na Argentina tem bastante imigração alemã, italiana, tem japoneses e tem, vamos dizer assim, é bem diversificada. E o Paraguai em si, ele vai, está crescendo bastante nessa área agrícola, né? Tem muito Paraguai hoje. A gente pode dizer, todos os que nascem no Paraguai são paraguaios, né? Então, eu me considero paraguaio. Então, com certeza, tem muito Paraguai também nessa jogada. Muito bom. Só uma última pergunta, Esther. Como é que está a comercialização de soja aí? Tem muita coisa já vendida antecipadamente? Soja na próxima safra? Olha, o pessoal está com esse receio também, que nem eu comentei antes, tanto no plantio, né? Nesse cuidado aí com a safra de soja, também está acontecendo com a comercialização, né? Esse ano a gente está com uma comercialização mais atrasada, devido a esse susto que teve, né? Ano passado, perder muito da safra e estar com muito... Então, o compromisso é pagar a conta. Então, eu vou pagar a conta e eu vou definir o preço disso um pouco mais para frente. A gente acredita hoje que a comercialização da soja, ela esteja em torno de 15% com preço, ok? Com custo e preço fechado. O que é um comprometimento devido a essa questão financeira e os compromissos que ficaram pendentes, que não conseguiram cumprir com a safrinha de soja, que foi grande esse ano, mas não conseguiu fazer, completar o que foi perdido na safra principal, a gente acredita que deve ter mais ou menos perto de 27% já comprometido da soja, da produção de soja de verão. Muito bem. Conversei com o Esther Stort, que é diretora da consultora e corredora da SAGRO do Paraguai. Esther, muitíssimo obrigado pela entrevista, gostei muito. Qualquer hora dessa, a gente volta a botar esse assunto em dia. Paraguai é cada vez mais importante e a gente vai acompanhar mais diretamente a sua agricultura, a sua pecuária também. Uma boa tarde para você, bom fim de semana, até uma próxima. Obrigada, foi um prazer participar e estamos às ordens. Bom, nós que agradecemos. Obrigado.